Olha gente, a gente fala muito, 12h37, sobre a situação do sistema de saúde público no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na rede privada a situação também não está diferente, viu Tiago Rebolo? A procura por leitos cada vez maior, já falta também leitos em muitos hospitais privados. E a partir desta segunda-feira, os clientes da Unimed Natal voltaram a contar com o atendimento do centro clínico Covid, que tinha sido reaberto, que tinha sido aberto no ano passado, né, para atender os pacientes com sintomas de Covid-19. Agora ele foi reaberto no estacionamento do shopping via direta. Desta vez, em virtude do funcionamento das lojas, o local está isolado e o acesso é exclusivo pela subida do conjunto Mirasol. Já nos primeiros dias ali, no primeiro dia de atendimento, 70 pessoas procuraram, viu? Só de manhã, para você ver a procura como está alta para pessoas com sintomas da Covid-19. Agora, para falar mais sobre como é que a rede privada está recebendo essa demanda toda de novos pacientes com Covid-19, a gente recebe aqui ao vivo o doutor Fernando Pinto, que é diretor-presidente da Unimed Natal. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da 98. Doutor Fernando, hoje qual é a situação dos hospitais, da rede assistencial, da rede privada para pacientes com Covid-19? Assim como na rede pública, a situação também está beirando o colapso? A situação é crítica e a situação é preocupante. Os números aumentaram bastante a partir do início de fevereiro. E para que vocês tenham uma ideia, hoje com pouco mais de 45 dias, nós temos um aumento de 250% no número das internações. Mais que difícil. Na estatística da Unimed Natal, nós tínhamos 57 pacientes internados e hoje nós já temos aí um patamar de 195 pacientes. Mas não só cresceu o número de internações, cresceu também o número de pacientes mais graves. O número de leitos de UTI já é muito maior. Para vocês terem uma ideia, no pior pico da pandemia, em maio, entre maio e junho, nós atingimos 52 leitos. E hoje nós já temos 72 leitos de UTI. E óbvio que mais de 50% desses pacientes estão em ventilação mecânica. Um outro dado muito importante. A doença, ela está aparecendo de maneira mais grave e em pacientes mais jovens. Com isso, a gente sabe que, inclusive, o tempo de permanência desses pacientes numa unidade de terapia intensiva e numa internação, às vezes, é maior. O que faz com que nós tenhamos que ter uma demanda maior de leitos. A situação da rede privada também fez com que os hospitais ampliassem o número de leitos, né? Para a Covid-19. Como é que está a situação, por exemplo, de quem precisa de outros atendimentos, cirurgias eletivas, outros tipos de atendimentos que não sejam ligados à Covid-19? Uma das medidas que nós tomamos há 15 dias atrás foi a suspensão dos procedimentos eletivos. Claro que estão garantidas as cirurgias ortopédicas, as cirurgias oncológicas, as cirurgias de urgência. Porque essa medida visa dar leitos de retaguarda para os pacientes do Covid. E, além disso, nós temos que lembrar que essas cirurgias gastam insumos. Elas gastam oxigênio, elas gastam EPIs, elas gastam bloqueadores neuromusculares, que são muito utilizados nos pacientes que estão entubados. Além também de evitar a exposição de um paciente que entra numa unidade e que tem muitos pacientes com Covid. Com isso, a gente espera que esses leitos fiquem destinados ao suporte do Covid. Doutor Fernando, a gente acabou de falar aqui que a Unimed reabriu ontem o centro clínico Covid, para atender esses pacientes com suspeita de Covid-19. Eles vão lá, fazem o exame. Queria que o senhor falasse sobre a importância não só de ampliar essa rede assistencial para casos mais complexos, leitos de UTI, leitos de internação. Mas a importância também do atendimento precoce, assim que a pessoa já tem uma suspeita, já buscar logo o médico, isso realmente ajuda a salvar vidas, esse atendimento logo precoce? E as consultas, né? As consultas por videoconferência, o teleatendimento continua acontecendo? Isso, foram quatro medidas, né? Nós aumentamos o número de profissionais e o horário da nossa teleconsulta, que hoje está atendendo uma média de 450 pacientes por dia. Então, através dos nossos canais de atendimento e no aplicativo, o usuário pode marcar. Nós fizemos a ampliação de leitos no Hospital Unimed, são mais de 70 leitos já destinados exclusivamente aos pacientes Covid. Nós fizemos um drive-thru de testes que está funcionando ali na Rua Sul, né? Para os pacientes escolherem o RT-PCR ou o SUAB. E esse exame também vai ser colhido lá no centro clínico do Via Direta. Na primeira, no primeiro pico, vamos dizer assim, o Via Direta deu uma resposta muito boa, né? No sentido de dar acesso a esses usuários. E aí nós reativamos ontem o serviço. E para vocês terem uma ideia, foram 130, mais de 130 atendimentos só no primeiro dia. Então, isso ajuda a desafogar o pronto-socorro, a fazer um diagnóstico mais rápido e até instituir alguma terapia mais precoce. Só para responder essa questão do atendimento precoce, ele realmente é fundamental, doutor Fernando? Claro, é sim. Acompanhar as fases da doença e instituir a terapia no momento certo é essencial. Isso é uma das coisas que a pandemia ensinou, né? Aliás, não é que a pandemia ensinou, mas que o primeiro pico nos ensinou, né? E claro que hoje, com o conhecimento melhor da doença, atuar na fase correta realmente traz um benefício grande. A minha pergunta é justamente sobre isso, doutor Fernando. Na primeira onda, eu lembro que no centro de referência da Covid, da Unimed, existe um protocolo, inclusive, de atendimento que fazia distribuição de medicação, né? Para esse tratamento inicial. Como é que está esse protocolo agora de atendimento nessa segunda onda? Vocês continuam distribuindo medicamentos? Vai funcionar da mesma forma, né? Nós vamos ter oportunidade, nós temos uma reserva, nós compramos muitos medicamentos na primeira onda e agora nós vamos ter oportunidade também de disponibilizar para os usuários, né? Claro que a liberação dos medicamentos depende muito da questão da aderência do paciente, ele tem um termo de consentimento formado e a partir disso é instituída a terapia. Nós também introduzimos um sistema de telemonitoramento, ou seja, aquele paciente que vai medicado ou que tem uma febre de 24, 48 horas, ele vai ficar no monitoramento e obviamente nós vamos estar acompanhando a evolução desse paciente para caso haja algum indício de complicação, encaminhá-lo para uma unidade de internação. Então, o senhor enquanto médico, enquanto presidente da Unimed, defende esse tratamento precoce com medicação porque a gente vê que tem muita polêmica, fala assim, ah, porque o remédio não é cientificamente comprovado, mas aí a Prefeitura do Natal adota, a Unimed está adotando, esse é o protocolo que vocês médicos resolveram seguir. Na realidade, eu acho que existe muita politização em todos os segmentos em relação a isso, né? Na esfera federal, municipal e etc. Mas, de certa forma, nós temos que lembrar que as vacinas, vou dar um comparativo com as vacinas, as vacinas não foram testadas, as vacinas foram liberadas de maneira emergencial. Nós não podemos comprovar que essas vacinas tenham efetividade ainda, mas nós estamos utilizando as vacinas amplamente. Elas foram testadas anteriormente, né? Ele levantando a bandeira de que ela é a solução. Muito pouco tempo. Uma vacina para ser efetivamente testada, ela leva às vezes cinco anos. É tanto que quando a Anvisa liberou, não sei se vocês viram a entrevista do técnico responsável, ele disse, está sendo liberada em caráter emergencial. Hoje pela manhã, não sei se vocês viram, mas existia uma dúvida de algumas complicações com a vacina da Oxford, né? E tem um, não me lembro agora, o país que já tinha suspendido a aplicação. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que claro que algumas drogas, elas não estão efetivamente testadas, não foram realizados trabalhos com evidência científica suficiente para dizer que droga A, B ou C, ela é útil. Mas, de qualquer forma, são as ferramentas que nós temos que utilizar. Se elas não fazem mal, né? Eu acho que elas podem ser utilizadas de maneira criteriosa. Faço o mesmo comparativo com a AIDS, quando aconteceu alguns anos atrás. Não se sabia como tratar e várias drogas foram utilizadas, foram testadas, até que se chegou a uma situação hoje de controle, de uma doença controlável, né? E o que eu acho, que eu acho que a gente deve defender, que o paciente, ele também tem a oportunidade de decidir. Ele tem que ter o conhecimento de saber que existe a possibilidade de ele não fazer nada, ou existe a possibilidade de ele usar droga A, B ou C, né? Eu acho que essa autonomia também deve ser dada ao paciente e ao médico. Para usar droga A, B ou C, sempre com uma prescrição, uma recomendação médica, eu acho que é o mais importante. Claro, certo. Remédio não é confeito. Claro, claro. Doutor Fernando, para a gente encerrar, qual é o recado que o senhor dá, a recomendação que o senhor dá, enquanto médico, né? O presidente da Unimed, que está acompanhando essa situação de perto. A gente está vivendo hoje o pior momento, digamos assim, da pandemia. O que o senhor orienta para as pessoas que estão aqui ouvindo o senhor enquanto médico? Olha, infelizmente, nós temos estatísticas que mostram que o pior ainda está por vir. E o que está acontecendo nos estados vizinhos, principalmente no Ceará, é uma situação caótica. Nós precisamos de um esforço coletivo. Nós precisamos de um esforço de todo mundo, inclusive da população. Se nós não fizermos nada para parar alguns serviços e a mobilidade, a mobilização de pessoas, nós não vamos conseguir vencer esta guerra. Medidas mais duras precisam ser tomadas e foram tomadas na primeira onda. Hoje a situação é muito pior. Parar tudo por 15 dias e esperar que os serviços de saúde possam se organizar para atender essa demanda é essencial. E eu tenho dito nas minhas entrevistas, nenhum serviço público e privado do mundo está preparado para receber uma demanda alta como essa. E uma coisa é lutar contra uma doença que você tem as armas e consegue oferecer o melhor para o paciente. A outra é você perder um paciente por desassistência. Mas eu estou... Aproveitar que a gente encerrou o que eu estou... Pode ir lá, Cristiano. Porque eu queria... Tipo, a gente está defendendo esse fechamento, mas algumas estatísticas mostram que ele não resolve. Se lockdown resolvesse, teoricamente, a gente teria a Argentina sem nenhum problema, inclusive com a quantidade de mortes menor que a do Brasil. A situação é o contrário. Tem países que decretaram lockdown absoluto que estão com mortes por milhão bem elevadas. Existe toda uma discussão em torno da efetiva... Depois que saíram do lockdown, né? Não, Tiago. Não é depois que saíram do lockdown. A situação de lockdown continuou com morte por milhão alta. E... Desculpe se atrapalhou o meu raciocínio um pouco. Deixa eu ver se eu recobro aqui. O... A gente... Eu não estou questionando a letalidade do vírus, né? A situação de caos hospitalar. De jeito nenhum. Isso é visível, tá? Palpável. Não tem nem... Vamos fugir disso. Mas será que essa dicotomia, digamos assim, entre lockdown saúde, lockdown cura, não está meio mal administrada, por exemplo? É... Onde está indício de que eu trancando, eu vou resolver o problema da crise? Né? Onde é que está a comprovação disso? A gente trancou isso ano passado. Inclusive, a justificativa do lockdown ano passado era pra gente ter retaguarda hospitalar. Hoje, a gente está usando essa justificativa pra o povo não adoecer. Qual era a justificativa que era correta? Tipo, a gente tem que acreditar cegamente no lockdown, vendo que a gente está com um problema de saúde, de problema econômico também. Inclusive, esse problema econômico levando a uma consequência de saúde, né? Por exemplo, o prefeito está falando, foi falar hoje de manhã na rádio, que vai fechar a escola. É consenso mundial de que deixar o aluno fora da sala de aula cria uma crise maior, é mais letal para a criança do que o próprio COVID-19. Aí não está discutindo isso como se uma coisa dependesse da outra sem depender, não? Cristiano, na realidade existe muita polêmica sobre isso. Mas eu acho que a gente deve fazer uma seguinte reflexão. A população está solta e os serviços de saúde não estão conseguindo suportar. Então, assim, ou a gente continua com ela solta ou vai tentar fazer alguma coisa, né? A medida, ela pode realmente frear um índice de transmissibilidade, que hoje é muito maior. O vírus, ele mutou e o índice de transmissibilidade está chegando aí em 1,4,5, que é um índice muito alto. E claro que as pessoas não respeitam. O que aconteceu no Brasil no carnaval, em algumas coisas, né? Isso realmente mostrou que algumas pessoas estão agindo de maneira irresponsável. E é preciso que todo mundo tenha consciência de fazer a sua parte, né? E óbvio que nesse momento, qual é a ideia de lockdown? A ideia é tentar diluir o número de casos ao longo do tempo. Porque se chegar todo mundo de uma vez, nós não vamos ter condição de atender. E hoje existem pacientes entubados em pronto-socorro de hospitais privados, por falta de leitos. Então, é uma coisa muito séria. Sem dúvida, não estou questionando isso. E que alguma medida tem que ser tomada de maneira imediata, no meu ponto de vista. E se a gente... Tá. Não, é porque eu vejo outros questionamentos, por exemplo. A gente não tem o tratamento profilático estabelecido pelo governo do Estado. Que talvez fosse uma política paralela. Mas, Cristiano, mas aí o tratamento profilático, o doutor Fernando Pinto acabou de dizer, já foi adotado, né? Pelo... Sem parar. Não, sem, claro. Quando a gente está falando em parar, isso é para um reflexo daqui a 15 dias. O que já tem contaminado, vai continuar. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Então, esse é o intuito da coisa. Olha, conversamos aqui com o doutor Fernando Pinto, presidente da Unimed, médico, que veio trazer aqui todos os esclarecimentos, as informações. Como é que está a situação da rede privada de saúde aqui no Estado, diante dessa pandemia, fazendo todas as recomendações. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Doze em Ponto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a todos os esclarecimentos aqui no Doze em Ponto. E aí, eu que agradeço a todos os esclarecimentos aqui no Doze em Ponto. Obrigado.